Quando eu te vi, coração acelerou Espirou minha intenção, tristeza acabou Quando eu te vi, coração acelerou Espirou minha intenção, tristeza acabou Vou mudar minha vida, minha paz e emoção Se te vejo só feliz, se malveço a solidão Ah, se eu pudesse estar contigo No teu calor me deitar No teu corpo adastar e dormir com você Com você Esse amor invade o meu peito Eu preciso te beijar No teu corpo me contrata, podendo te dizer As mulheres apaixonadas, podendo te dizer Te amo Hoje sou uma mulher Porque eu te amo Te amo Hoje sou uma mulher Apaixonada Apaixonada E aí, Josa, essa é pra você Feliz aniversário Assim eu pudesse estar contigo Eu tento Eu tento me deitar Eu tento me abraçar e dormir com você Eu vou ser Esse amor invade o meu peito Eu preciso te pensar No teu corpo me encontrar Pra poder te dizer Te vencer E eu te amo Te chamo Hoje sou uma mulher Oh, que eu te amo Te chamo Hoje sou uma mulher Apaixonada Apaixonada Por quem eu te amo Te chamo Hoje sou uma mulher Porque eu te amo Te chamo Hoje sou uma mulher Apaixonada Apaixonada Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri